Ok, ok, agora vamos para, lamentavelmente, a gente faz o registro mais uma vez, a morte da Fernanda Young. Foi de repente, ninguém acreditou, acharam que era boatos, que era mentira da internet, mas infelizmente a despedida a gente mostra agora de Fernanda Young. Estava num sítio dela no interior de Minas Gerais. Nos deixou apenas com 49 anos. Quatro filhos. O domingo amanheceu mais triste para muitos brasileiros, porque todos foram surpreendidos com a morte da roteirista, atriz e escritora Fernanda Young. Nós estamos agora num cemitério onde alguns amigos e, claro, parentes, estão chegando aos poucos. Na verdade, Fernanda estava passando o final de semana dela em Minas Gerais com toda a família, quando teria passado mal, teve uma crise de asma, foi levado às pressas para um hospital e, infelizmente, não deu para salvar. Fernanda é a famosa irrepetível. Dá para aprender com pedaços dela. Maravilhosa, super trabalhadora, super criativa e das pessoas mais corajosas que eu já conheci, do tipo, pensava, falava e agia. A mãe da Fernanda Young chegou, aproximadamente, faz 15 minutos. Ela saiu agora, de lá de dentro, e está recebendo apoio, claro, de amigos. A gente nota que ela está realmente bastante abalada, não tinha o porquê de ser diferente, não é? Afinal, ela perdeu uma filha jovem, uma filha ainda moça, 49 anos, e de uma forma, assim, tão rápida, tão repentina. Fernanda Nobre estava se preparando para estrear uma peça ao lado de Fernanda Young. A peça ia ficar linda, ela ia arrasar, primeira vez que ela fazia drama, e, nossa, ela ia arrasar, estava linda. A gente se falou ontem, um dia todo, ela estava ótima, foi uma fatalidade. Fernanda Nobre também sofre do mesmo problema que tirou a vida de Fernanda Young, a asma. Nós tomávamos os mesmos remédios, e é isso, a asma mata, né? A dona Leila agora está entrando no carrinho, que vão levar os familiares aonde será, então, enterrado o corpo da Fernanda Young. Ela está extremamente abalada, ela não quer, ela diz várias vezes aqui, e não quer deixar a filha dela aqui, que a filha dela não pode estar aqui. Ela que acabou de entrar, de estar segurando, a mãe da, ao lado da avó, é a filha de Fernanda Young. Estela Maio usou sua rede social para homenagear a mãe, onde ela escreveu. Vai ser difícil sem você, mas vamos conseguir, prometo. E pode acreditar que tudo que eu fizer vai ter uma pitada sua, porque você é a minha maior inspiração. Bom, nós acompanhamos todo o cortejo, agora está tendo a cerimônia, só que a pedido da família, a gente não pôde se aproximar mais. E a gente mostra, então, a imagem dos amigos e da família se despedindo de Fernanda Young. Para mim, é a autenticidade da Fernanda, é a coragem de ser quem ela era, assim. Para mim, é uma grande, por minha convivência, é um grande legado. A Fernanda aí partiu, foi uma coisa inesperada, entendeu? É um gênio. Sim. É uma estrela, um cometa que passou por aqui, é um gênio. E a gente tem que ficar aqui eternizando o que ela fez de maravilhosa mulher, a mulher à frente do tempo, entendeu? É isso, eu preciso a ficha cair, eu estou muito... É, porque eu já enterrei o Cazuza, enterrei o Renato, entendeu? Eu não achei mais que fosse acontecer isso, agora a Fernanda, entendeu? Totalmente precoce, não acho, mas enfim, é uma coisa que não dá, não dá para a gente, tem que saber, tem que lidar. Agora ela é forever younger, forever, para sempre. Para sempre.